O que é que eu faço? Eu acho que eu vou pegar, é muito legal o aplicativo, o que que eu vou fazer com isso? Ah, dá um fórum daqui, será que eu não consegui fazer isso? Você vai ser espantado? Você vai fazer uma casa? Não poderia ser uma boa ideia brincar com ele, só que tem que tomar cuidado. Eu acho que você ficou melhor, melhor que eu vou fazer. Eu acho que você vai vender um helicóptero. Ai, ai, isso é meu chico, não é? É isso? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Olha só. Ah, é a galera do Youtube, está bem aqui. Olha só, não vejo tudo no vídeo. A galera do Youtube já estava me vendo aqui no Youtube. Estava mexendo com a monta, com os barulhos. Deixa pra avalar, porque eu sou dos seus próprios chamados. Olha, vamos fazer um barulho aqui. Olha, vamos fazer um barulho aqui. Tudo de madeira. Acabei de botar em casa. Madeira? Como? O que foi? Acho que vamos lá. O que foi bonito? Já começou muito barulho, não consigo assistir minhas coisas. Que susto, até certo! É, hein? Deve saber o que ele fez. O grande que você meteu a dedina aí. Enganhando aqui, né? O que eu tô ouvindo, hein, gente? Deixa aí nos comentários. Olha! Olha! Uou! Gente, a gente vai fazer um digão! O meu irmãozinho, Rafael! Davi? 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 Vem.. Davi? 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 dBi? � muito? Donkou? um pouco de tungu ele está bem aqui deixa eu falar Tá Gente, vocês estão vendo que aqui é um ótimo lugar Já que é o celular Você é muito esperto Então no celular eu não poderia ter sentido Eu estou gravando com o celular Gente, daqui a pouco a gente vai sair onde chegar Depois eu vou gravar no vídeo Porque hoje é dia dos copinhos Gente, eu vou tirar aqui uma foto Que eu vou tirar com o outro celular É, gente, aqui na Versa Eu vou tirar a parede da metade Conseguimos Agora eu vou falar do segundo ator O segundo ator vai ter que ser maior essa zona Gente, eu precisava de mais copinhos Eu vou fazer a parte 2 com muitos copinhos aqui Mais do que é esse daqui Não vai falar do boneco Porque eu tenho medo do boneco Que se os meus pais já assistiram Quando eu assisti o meu pai Eu assisti o meu pai Que ele tinha que ter um boneco Que ficou Que era uma pessoa Que ele tinha que ter um boneco Porque essa pessoa já estava morrendo Ela tinha que ter um ritual Ah? Vai ver Esse é o que? Gente, eu acho que os copinhos estão acabados Porque dentro de casa é mais ou menos um espelho d'água Ela vai afundar lá a coisa Porque senão você abre sua casa Pode entrar nesse caso E comenta Como é que eu ia falar? Não, ele já terminou Já entregou Mas tem rosto? É E mais rosto? Pronto Esse comentaço aqui Porque... Não, mas isso é bom passar ele Daí dentro E também Como é que ela fez? Tipo assim, imagina se você fizer um CD em mão Gente Pessoal Não, isso daqui vai rolar para o outro pessoal Todo mundo vai querer fazer isso É um acabamento é de graça É as coisas que o pessoal perde Deixa pra lá Gente Deixa pra lá Essa torta aqui Deixa pra lá Eu vou colocar a minha torta Gente, já estava terminando Vou ter que fazer tudo de novo Gente Gente do céu Vocês viram isso? Vou ter que consertar tudo de novo Vamos lá Consertar tudo de novo Então, gente A gente já volta aqui Pra ver Aqui Aqui a gente vai colocar o último Tá? Vã Gente Começou Começou a funcionar Gente Agora vamos fazer isso daqui Tudo Com vocês de novo Gente O meu vídeo tá ficando Só faltava um Gente Gente Agora aqui só falta um Espero que Será que é o vento por aqui? Vamos, gente Espero que não caia Consegui Gente O que é o vento? O que é o vento? 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 Você ainda tem fome? Eu tô gravando vídeo Pronto gente Isso daqui que foi Sobrou o vento Eu fiz a primeira torta que foi de uma camada, que não é uma camada, é só uma. E também eu fiz uma de seis até chegar a um. Gente, seis mais quatro, peraí, deixa eu contar. Seis mais quatro, mais três, mais dois, não, seis mais cinco, mais quatro, mais três, mais dois, mais um, é vinte e um, gente. Então, gente, eu quero muito que vocês mesmo deixem essa meta aí, e ainda sobrou um. Então, gente, eu sei que vocês só gostam de outros vídeos, mas vocês vão ter gostado do meu vídeo, eu tô justificando aqui. Cheguei só 20 inscritos, quando chegar meu inscrito eu vou fazer uma música, é sério, gente, é sério. Então, gente, vocês vão ter gostado desse vídeo mesmo, vinte e uma, de meta, que tava aqui embaixo naquela hora, que é vinte e um mil likes aqui, se foi numa camada até de vinte e um, então, é sério. Então, deixa essa meta. Então, fui!